Autoral O antes, o agora e o depois Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente me ganhar? Oh, quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me amas, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Olha aí, Peninha, pra você, Sandy e Júnior